O canal, hoje, se inscreva e deixa o like. E é sério, deixa o like, precisando de vocês. Então, quando nós terminar o vídeo aqui, quando eu chegar em 100, você vai ver o que eu vou fazer. Não espere por isso, olha, tá bom? Fala, Mari Preá! Como é que foi a história? Tu me chamou de quê? De Mari... Mari Preá. Ah, é? Então tu vai ver, já. Ai, porra. Tu tá vacilando, né? E agora? Isso, é pra parar de me xingar, que eu não tô te xingando. Porra. Ah, é? Tá bom. Porra. Vambora, porra. Não, vem aqui. Vem aqui. Pode vir. Tá? Me desculpa, tá bom? Tá. E esse foi mais um vídeo do meu canal. Deixa o like, por favor. E se inscreva no meu canal. Pra não se divertir. Tchau, galera. Mais um vídeo do meu canal. Deixa o like. Senta aqui, senta aqui, vai. Essas malandras, vai, vai, vai. Açanhadinha, vai, vai. E só que é Vral, só que é Vral, só que é Vral, 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 vem pra favela.